A mulher, hoje em dia, ela tá mais moderna, ela sabe, ela quer trabalhar, ela trabalha, ela tem autonomia, ela tem um monte de comportamentos que são diferentes, não é? Então, ela começa assim, então ela tá com o cara, ela fala, bom, eu lavei a louça a semana inteira, hoje é teu dia de lavar. Ou ela fala, você saiu a semana inteira pra jogar bola, hoje eu quero sair com as minhas amigas. Muitos homens ficam de boa com isso. Só que tem homens que falam, não, eu posso sair porque eu fui jogar bola, você não, você é mulher, tem filho, tem a casa. Então, ele começa a usar, sabe, de artifícios que vão deixando a mulher, sabe, massacrada. Então, ela, é tanta briga se ela sair com uma amiga, que ela fala, não vale a pena. Então, ela não sai, sabe, ela vai abrindo mão das conquistas dela.